O número da população animal aqui de Terezina é crescente, por isso convênios para programas de castração estão sendo realizados e a implantação de um centro de castração está sendo elaborado. Em Terezina são mais de 150 mil cães e gatos. Esse é o número do censo animal divulgado no primeiro semestre pelo centro de zoonoses. O número representa a média de um cão para sete terezinenses. A população de animais aumenta, isso porque 40% dos cães e 77% dos gatos têm acesso livre à rua. Por isso convênios estão sendo realizados com a Universidade Federal do Piauí para programas de castração. Por mês são castrados 80 animais, ditutores de baixa renda. Com o aumento do recurso, esse número pode dobrar. Existe um cadastro feito na agência de zoonoses e esses animais são encaminhados pelos próprios tutores, ou seja, os responsáveis por esses animais, naquele dia agendado para o hospital veterinário da Universidade Federal e é realizada a castração. A Fundação Municipal de Saúde se comprometeu a repassar recursos necessários, a instalação das salas cirúrgicas e recursos necessários para a manutenção na realização dessas cirurgias. De acordo com a Fundação Municipal de Saúde, os investimentos podem aumentar e um centro de castração vai ser criado em parceria com a PIPA. Seria em torno de 90 a 100 mil reais para os equipamentos e um percentual entre 10 e 15 mil reais para a manutenção mensal na aquisição de insumos, de forma que a gente possa ter de maneira permanente essas castações realizadas pela PIPA. Ainda sobre animais, mas falando de maus tratos, neste semestre foi criado um aplicativo, o Curupira, que está disponível na sua mão, nos celulares androides, onde você pode fazer a sua denúncia, mandando fotos, vídeos, áudios, mensagens e até falando sobre características do agressor. O aplicativo funciona com o objetivo de realizar denúncias contra as atividades ilícitas da fauna. Quais são essas atividades? Tem, no caso de maus tratos, tem a caça e cativeiro. Esse tipo de denúncias são encaminhadas para o IBAMA. O IBAMA vai até o local de indício onde a pessoa disse, evidenciou esse tipo de atividade e logo depois ele vai lhe dar um protocolo, vai dizer para você como o que foi lá, averigou, como é que está a situação da sua denúncia. As denúncias de maus tratos também podem ser realizadas pela linha verde do IBAMA, pelo número 0300 253 1177. Em casos de maus tratos a cães e gatos que não são de competência do IBAMA, as denúncias são redirecionadas às instituições responsáveis. Mesmo o IBAMA não resolvendo aquela situação, ele vai encaminhar para outro órgão, que a gente chama de triagem. Então o IBAMA é responsável por a triagem dessas atividades. O IBAMA é responsável por a triagem.